Aos amigos da Band, ligados em todo o Brasil, grande abraço, muito boa noite. Você ligado no Campeonato Carioca Bete Nacional, a partir de agora imagens ao vivo aqui do Maracanã para o Clássico dos Milhões, que completa 100 anos. A primeira partida entre Flamengo e Vasco foi no dia 26 de março de 1922. Portanto, um clássico centenário, um clássico que vem nesta segunda-feira para demonstrar e para dividir as opiniões. De um lado o Vasco, que na última oportunidade venceu o Flamengo, o gol do Puma Rodrigues, uma vitória importante que o Vasco precisava. E o Flamengo, mais do que nunca, liderou o campeonato até a décima rodada e acabou perdendo para o Fluminense e com isso, ainda mais aumentando a sua crise, depois das derrotas da Recopa, da Supercopa, a situação ruim que aconteceu no Mundial Interclubes, os infortunios do Flamengo, que podem ser resolvidos hoje, porque o futebol é assim, é imediato, é rápido. Eu estou aqui na cabine do Maracanã, na cabine 4 da Bandeirantes com o Vasco jogando de branco e sua Bande mostra, Campeonato Carioca 2023. Trabalha com o pé esquerdo, a bola foi cortada por baixo. Briga pelo alto, Pablo dá uma cabeçada para o órbito, olha ali pelo Andrei Pedro, soltou para o Gabi, pode até bater para o gol, experimentou, a bola toca ali antes. Trabalha com o pé direito, tentou a bola em velocidade, por cima o toque por baixo. Bom, a defesa do Léo Jardim, Thiago Maia chutou e o Léo Jardim pegou. Com 5 minutos a primeira finalização do gol, a primeira finalização para o Mateuzinho. Ele domina e toca com o Gabi. Perdeu ali o domínio de bola, o Arthur parou e marcou. Ricardo. Bom jogo, bom jogo, a equipe do Flamengo vai para... Faz o giro ali o Pedro Raul. E a falta do Pablo em cima do Pedro Raul. A bola lançada em direção a grande área, chega ali o Rodrigo Caia, sobra! Você tá louco! Gol! Do Vasco! Gabriel Peck, é o Peck gol do Vasco! Aos 10 minutos, uma bobeada incrível da defesa do Flamengo. Uma bobeada inacreditável, de lateral a bola veio. Carambolou a cabeça do Rodrigo Caio que não cortou. Ele serviu num passe, quase que açucarado. O Peck... O Pedro Raul, bem recuado ali o centroavante do Vasco. Outra vez o Pedro Raul, parou a metragem. Pegou duro ali o Pablo. O Arthur vai lá para tentar. Ele tá limpando, pode bater para o gol. Limpou, bateu. A bola escapou ali, tocou. Mateuzinho bateu, cruzado! A bola foi pela linha de fundo. Bom momento do Flamengo. Pegou mal na bola o Mateuzinho. Primeira bola pegou do Galarza. Jair, bola volta de novo. Arrascaeta, falta nele! Falta. Está autorizado. Faz a cobrança por cima, deixou passar o... Jogadores agrupados na área do Vasco. Bola vem ali, cruzamento, tocou de cabeça o Pablo. Ela saiu apenas. Passaram, tinham quatro jogadores do Flamengo ali em cima do centroavante do Vasco. Passe errado, parou a arbitragem, mas marcou falta. Marcação do Pintão, cruzamento para a grande área. Subiu Puma Rodrigues para cortar. Arrascaeta de prima, golaço! Você tá louco! Golaço! Arrascaeta espetacular! Pegou de prima no estilo sensacional! A bola subiu! Ele pegou de prima sem chance e mandou um míssil contra o gol do Vasco. Para você curtir de novo o cruzamento... Em alguns momentos, sim. E deixa atrás da marcação. Então você viu a jogada, como a Tissin falou muito bem, um belo cruzamento. E aí o jogador do Jair chegou um pouco atrasado e o Arrascaeta acerta. Um chute autorizado para a cobrança. Vai bater de pé esquerdo. Ele tentou chuveirar. Pumita Rodrigues a sobra. Santos! Cê tá louco! Gool! Do Vasco! Léo! Na sobra depois do cruzamento do Lucas Piton. O Santos bobeou teu mole. O Léo empurrou para dentro. Para você curtir de novo. A bola cruzada. Pumita Rodrigues toca de cabeça. Não sei se teve um... Ele vai para a checagem. Vai para a checagem. Nem precisou. Impedimento não valeu, gol. É, no momento do passe, né? O Léo tá adiantado, né? Eles viram isso no momento do passe. Hora do chute. Do Flamengo ou o Vasco aqui no Maraca. Cobrança do Lucas Piton. A bola fez uma curva. Tocou de cabeça ali na bola. O Alex... Aliás, desculpe. Foi o Andrei Santos quem tocou de cabeça. E a bola foi pela linha de fundo. Matilson. A gente veio uma... Baixo. Outra vez empurrada. Arrascaeta. Pedro ajeitou. Arrasca, bateu. O Léo Jardim pegou. O Flamengo... Voltando o pé aqui. O Arrascaeta já tá com a bola no pé. Tentativa de cruzamento. Pedro. Gabi. Léo Jardim. Gabi. Os dois estavam em condições de marcar. Olha a mole. O Pedro chutou. Você tá louco. Você tá louco. O Flamengo sem mudanças. O Pruxão recebeu falta. O Pruxão recebeu falta. Falta em cima do Alex Teixeira. É o contra-ataque do Flamengo. O passo cumprido na grande área. Passou pelo Aé. Recuperada. Matheusinho. Vem velocidade. O cruzamento. O Gabi. O bateu. A bola toca no jogador. O Vasco vai pra fora. Aliás, bateu no Pedro, né? Vamos ver. Tentou o cruzamento. Pedro Raul mergulhou. Entra de cabeça ali o Thiago Maia. A sobra de bola do pé que bateu em cima do Fabricio Bruno. A bola vai pela linha de fundo. É escanteio pro Vasco. E o PEC tenta levantar a torcida na área do Santos. Vem curvo. Toque de cabeça. A bola vai pela linha de fundo. Quem tocou foi o Andrei Santos. E ela foi pela linha de fundo. E apenas tiro de meta com 10 minutos na frente. Vai tentar postar corrida ali o Fabricio Bruno. Se jogando. A arbitragem parou e marcou o impedimento. Esse é o do A. Do Bandeira tem Moral a levantar a Bandeira. E se essa regra é uma regra estúpida. Porque ela dá uma chance do erro. O Gabriel Peck corre pela direita. O Pedro tenta abrir. Jogada pela esquerda. Cruzamento pra grande. Toque de cabeça. Você tá louco? Gol! Do Vasco! Alex Teixeira! Numa coveada. O Flamengo abriu a defesa. Pedro Raul teve toda a calma e o tempo pra manobrar. Olha só como ele recebe o passe. Tem ninguém marcando. Ele vai... Antes dele foi o capaço que chegou de cabeça ali pra tirar. Parou o arbitragem. Marcou a falta do Vidal. Eu não gosto da posição do Gabi. Nessa posição que ele tá jogando. Ele não... Fazendo uma boa partida. Vamos lá. Olha Santos! Que bobeada! Olha o Santos! Que isso, amiguinho? Não faz assim com o narrador. Mas me deu um susto danado. Olha só essa bola recuada, amigos. Olha só. Vai pra cobrança. Arrascaeta. Bola veio da direita. Subiu o capaço pra fazer o corte. Parou o arbitragem. Marcou uma falta. Tem um jogador do Flamengo caído ali. Teve um choque de cabeça ali do capaço. É o Thiago Maia que tá ali? Everton Ribeiro. Bom passe! Mateuzinho na grandeira cruzou. Bola passa pelo Pedro. Lá parou a arbitragem. Já tava marcando ali o Merança. Bola lançada em direção do Mendiário. Toque de cabeça. Cê tá louco! Gol! É do Flamengo! Fabrício Bruno do capricho! Do capricho! Uma cobrança de Almanacro! Uma cobrança perfeita do Arrascaeta! Na cabeça do zagueirão rubro-neiro! Chutou em cima do Marlon. Mateuzinho briga. Figueiredo para o arbitragem. Vai sair cartão. Vai sair cartão na mão ali do Wagner do Nascimento. E é para o Mateuzinho esse cara. 33. Faz o levantamento ali. A bola raspada de cabeça pelo Pablo. Sobrou! Chutou! E a bola foi pela linha de fundo. Foi o Pec que chutou. E a bola foi pela linha de fundo. E a bola foi pela linha de fundo. Foi o partido de Oesse. 3½ 4½ 3½ 1½ 4½ 3½ 2½ 3½ 3½ 3½